Fala galera o que que está falando é Tiki pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de só caminho de 2017 galera e eu só quero pedir a vocês se inscrevam no canal deixem o like compartilhem na rede social galera divulguem seus amigos se inscrevam no canal dos parceiros que estão aí na descrição galera ainda tô um pouco meio rouco da garganta minha garganta ainda não tá muito boa mas vamos que vamos aqui ó nesse vídeo aqui vai fazer algumas contratações e se der a gente faz ter aqui ó fazer um amistoso contra a equipe dos Tadis Breston aí 29 vamos ver aqui ó vai ser dois amistosos vamos ver amistosos aí contra esse time do Tadis aí então vamos que vamos aqui ó nossa equipe está aqui a gente tem alguns jogadores aqui ó a gente pode fazer oferta já tô tentando contratar esse Guilherme aqui ó que é da Barcelona ele disser que ele é um bom jogador evolui rápido e também faz muito gol já mandei uma proposta para ele tem aqui esse Tad aqui ó que é do Pai Leverkusen fui sugestões do inscrito botei aqui pra ver mais ele tá ali muito caro aí eu acho que não dá pra gente contratar ele deixa eu ver o Tadis aqui ó eu acho que é só esses devem ter esse leno aqui ó tá custando 15 milhões de 22 e 23 milhões ali pra gastar eu acho que não dá pra gente contratar ele por enquanto só vou dar essa oferta aqui ó se vocês soubessem sugestões aí para eu tentar contratar mandei pra eles eu tento contratar outro aí sem também aqui ó botei aqui Falcão Garcia aqui para vender já que a venda porque ele não vinha jogando muito bem na equipe também ele tá a evolução dele tendo muito mal ali tá ali com 31 anos é muito velho para nossa equipe tô tentando vender aí deixa eu ver até aqui ó chegou aqui o Barcelona rejeitou a nossa oferta e o Barcelona não tá querendo vender ali Jeremi Guilhermento ali deixa eu ver até aqui ó o Tadis aqui ó o Tadis aqui oferta o Tadis aqui uma oferta de diferença o Tadis aqui ó eu acho que eu vou vendê-lo aqui ele também não vem jogando esse tem ali 30 anos ali bora que vende-lo ele é um volante e não vem atuando muito ainda a nossa equipe pra ver aqui ó ele é lateral joga aqui também com o Lala e como meio ofensivo ali pelas alas também então bora aqui vendê-lo bora pedir aqui ele tá dando ali 790 mil bora tentar um pouco mais pedir mais um pouco que eu chovei que dá um pouco negatê a oferta era muito baixa bora pedir aqui 18 bora pedir 18 mil bora eu acho que ele vai mandar 18 milhões aí 18 não 800 milhões ali bora ver se ele vai querer ali e aqui ó mais uma oferta aqui com falcão aqui é o Vizela ali está me deu uma proposta ali de 12 milhões 12 milhões e pouco ali será se ele poderá mandar mais um pouco deixa eu ver aqui deixa eu chorar mais um pouquinho 2 milhões e 3 milhões não vou mandar então bora 3 milhões e quinhentos e cinquenta acho que ele não vai mandar mais mas bora tentar aqui ó olha se ele mandou a contra proposta ali e aqui galera mais um aqui ó lemar aqui o olímpico aqui que é emprestado eu vou mandar porque ele ele não vem jogando muito bem na nossa equipe está com a moral baixa no decorrer do campeonato ele vem com a moral baixa aí então vou aqui emprestar bora aqui aceitar aqui o empréstimo dele aqui para a equipe do olímpico ali ó nimes olímpico ali aqui galera bora mandar mais uma proposta aqui ó pelo pelo esse jenemy ali bora ver que ele está pedindo 400 e pouco bora aqui mandar quinhentos mandar 550 aqui bora ver se ele vai aceitar 550 mil e aí galera o Barcelona rejeitou novamente aqui a nossa oferta que ele mandou ali pelo ele eu acho que o Barcelona não está aqui no vídeo dele aqui ó o atletico servilha atletico que a gente está fazendo a série que é que o contratar aqui falcão gassi então bora aqui mandar ele aqui ó vou aceitar tá mandando ali dois milhões trezentos e cinquenta e é trezentos ou é três milhões e trinta e cinco mil agora bora que aceitar a proposta dele a proposta aceita e galera a gente está precisando de um volante e de um centro avante bom galera é um volante e um centro avante um volante centro avante e contratar aqui é galera até agora não conseguimos nenhum nenhum reforço por enquanto então bora que fazer o amistoso aqui contra a equipe do estado Brestoy ali ó 29 eu vou conhecendo a mesma equipe a gente vem jogando os jogos bem a gente conseguiu aí o título da Ligue 1 perto que é o campeonato francês mas fomos eliminado aí na semifinal da UEFA Champions League vamos fazer não vou mudar ninguém não deixa esse ninguém isso galera vamo que vamo ali contra a equipe do estado Brestoy ali ó 29 vamo que vamo tomara que icked consigo aqui essaところ já vai começar a temporada aí com o pé direito nossa eu não consigo um pouco falar direito aqui por causa de nossa HH está difícil tá muito difícil aqui mais um pouquinho só hoje não ficar sem vídeo a faca o primeiro tempo ali tem um lance ali pra gente olha o lançamento na área real quando ele montou ele faz uma zero começou muito bem esse primeiro tempo com um gol de montinho para ver como é que está aqui o nosso time nossa equipe está indo muito bem então vamos fazer uma mudança no ataque vou tirar aqui o carilo que não está jogando bem botar aqui esse shaib aqui no lugar dele aqui deixa eu ver mais eu acho que é só essa mudança aí galera só essa mudança aí vamos que vamos para esse segundo tempo ali contra a equipe do estado breast toy ali faz a bola ali com a equipe deles ali nesse segundo tempo é galera tem um lance ali para a gente toque de bola ali na frente olha quase aqui ele faz mais um golzinho bora que fazer uma mudança galera bora fazer uma mudança aqui ó deixa eu ver o que eu posso fazer no meu campo nosso meu campo está indo muito bem eu vou botar aqui na lateral tirar aqui mande botar aqui jorge aqui na lateral e chover eu acho que é só essa mudança aí só essa mudança aí só para botar a galera aí pra jogar acho que depois eu vou te botar de arrasqueita aí no meu campo então que vamos aí para se arrastando desse segundo tempo ali entra aí nossa substituição aí galera bora que fazer essa última mudança aqui da gente ó tem um lance ali pra gente a gente volta aqui ó terrasqueita aqui no lugar de chover no caso de bernardo silva não botar aqui no lugar de multibora se joga bem aqui desse lado aqui eu deixei dois dois aqui esquerda e para se os dois atuarem na mesma posição então vamos que vamos para esse restante do jogo tem um lance ali pra gente cdp cruzamento pode ser o segundo pega ali o goleiro deles ali faço uma ótima defesa ele garante a 2 a 0 a 0 entra ali nossa substituição tem mais um lance ali pode ser o segundo gol mbappé troca ali para de arrasqueita gol do time do munaco 2 a 0 tem mais um lance ali olha o toque de bola de longe ali chuta nas mãos do goleiro do estado prestói aí 29 um ponto a gente já começou bem fizemos gol aí no primeiro tempo e no segundo tempo só fizeram só mais um só para garantir a vitória muito bom ali ó do outro junto a três e foi muito espero a equipe deles ali agora ver que 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 eu conheço é mais jovens e domínios amistosos no próximo vídeo vamos pegar a equipe do passe aí pelo ela também novamente o amistoso mas o amistoso aí mas no próximo dia a galera se vir aqui ficou pequenas não conseguiu contratar ninguém por enquanto eu já deixei alguns aqui ó mas aqui não tem jogador que a gente possa contratar eu tô pensando é de mesmo aqui ó é de um volante chupa tá aqui ó tática pra você ver aqui melhor tem um volante aqui ó para colocar aqui no time e porque se indica que a zagueiro tá jogando improvisado aqui de volante eu posso até botar aqui vou deixar ele de volante mesmo em e contratar um zagueiro aqui mas nosso zagueiro tá indo muito bem também ó prova mesmo é preciso mesmo é de um volante aqui para equipe um volante e um centro avanço é isso que a gente tá precisando aí tem 24 milhões ali para gastar em dois jogadores para ver se consegue contratar dois jogadores bom aqui para nossa equipe então é isso aí próximo vídeo a gente vê as propostas que você deixou aí para a gente tentar contratar galera então é isso galera vou ficando por aqui pedindo até já você se inscreve no canal deixa seu like compartilha na rede social galera que os seus amigos e até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí Obrigado.